A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DE SANTARÉM, NO ESTADO DO PARÁ A PESSOA QUE A ENVIOU ACREDITA QUE ELA REGISTROU UMA PRESENÇA SOBRENATURAL A PRESENÇA SERIA ESTA QUE APARECES ATRÁS DO RAPAZ E QUE NOS LEMBRA UM CACHORRO OU UM GATO APOYADO APENAS EM DUAS PATAS ACONTECE QUE SEGUNDO O AUTOR DO RELATO, NO MOMENTO EM QUE A FOTO FOI BATIDA NÃO HAVIA NENHUM ANIMAL DENTRO DA CASA O AUTOR DO RELATO OBSERVOU QUE ALÉM DA PRESENÇA POSSUÍR UM CORPO DISFORME ELA PROJETA UMA SOMBRA VEJA AGORA A IMAGEM MAIS DE PERTO VEJA AGORA A IMAGEM MAIS DE PERTO A IMAGEM MAIS DE PERTO ENVIOUMENTO EMOTION VEJA AGORA A IMAGEM MAIS DE PERTO Esta outra foto foi batida durante o trajeto de uma pessoa do trabalho para casa no interior de Santarém. De acordo com o autor do relato, a intenção da pessoa que bateu a foto era somente registrar a bela paisagem. Ao chegar em casa, ela foi olhar a foto e deparou-se com algo que ela acredita ser o volto de uma pessoa. Música 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 Música